Infelizmente a queda com a cantora Marília Mendonça de uma aeronave também tirou a vida de outras quatro pessoas Uma dessas vidas era a do tio da Marília, o Abiceli Ou seja, a família da cantora acabou perdendo ao mesmo tempo duas vidas importantes A gente vai contar um pouco sobre como estava a vida do Abiceli Porque ele estava muito feliz Ele tinha acabado de ter a Laura, que estava com seis meses de idade, uma filha bebê pequenininha Muito triste, vamos dar detalhes Antes um recado rápido para você Para se inscrever aqui no canal, só clicar no botãozão vermelho da inscrição, minha gratidão O Abiceli, ele já estava trabalhando há alguns anos com a Marília Mendonça Sempre foi ali uma das pessoas muito entusiastas para que a cantora a cada dia ganhasse mais sucesso E isso foi acontecendo, já que desde nova a Marília era um prodígio Sua primeira canção que tocou no Brasil inteiro foi composta aos 12 anos de idade O Abiceli, gente, ele era um homem muito família Ele, inclusive, estava casado há quatro anos Como mostra essa matéria publicada pelo site TV Prime E assinada pela Shirlene Souza Recentemente, inclusive, o Abiceli chegou a fazer um post Homenageando a sua companheira e declarando o seu amor Olha o que ele disse Quando você apareceu em minha vida, meu mundo virou de pernas para o ar Me apaixonei no primeiro instante E quando começamos a namorar, eu já sabia que você seria o meu grande amor Disse aí o Abiceli para a companheira Lembrando mais uma vez que recentemente o casal teve a pequena Laura Inclusive a gente mostrou aí a foto do nascimento dela Nossos sentimentos a todos os familiares Até a próxima conexão Tchau